Muito obrigada Presidente, quero agradecer também a presença da Senhora Ministra e os esclarecimentos que nos trouxe em relação à estratégia para a investigação e inovação no quadro da Presidência Alemã e queria obviamente centrar a minha intervenção na questão que a Senhora Ministra também não procurou iludir, que é da proposta de cortes no investimento e no orçamento para a investigação e inovação. Para nós que estamos aqui e para muita gente não há nenhuma dúvida da centralidade da ciência e da inovação, com a crise pandémica tornou-se ainda mais evidente para toda a gente, para as nossas sociedades, dessa mesma centralidade e por isso parece-me que é um enorme contrassenso, todos os objetivos que são apresentados, toda a narrativa que existe em torno da cooperação e ao mesmo tempo uma proposta de corte como aquela que foi apresentada pelos governos para o orçamento nesta área. Ao contrário do que diz a Senhora Ministra, eu não creio que este corte possa ser compensado pelo potencial que existe nos diferentes Estados-membros. E é muito simples, nós temos níveis de desenvolvimento e investimento em ciência e tecnologia e inovação muito diferenciados na União Europeia, e não podemos comparar, por exemplo, os níveis de investimento na Alemanha com o que temos noutros países. Se nós esperamos compensar os cortes que temos com esse potencial que existe nos Estados-membros, na realidade estamos a desistir de ter uma resposta comum. Eu não sei, imagino-me que os meus colegas e as minhas colegas que aqui estão também estejam a receber muita correspondência por parte de cientistas europeus, estão obviamente numa situação e antever uma situação que não é propriamente a situação mais desejável, é impossível dizermos aos cientistas europeus que poderão fazer menos, desculpem, poderão fazer mais com menos, e isso não existe, a senhora ministra referiu mas não existe e portanto esta demonstração de descontentamento por parte dos cientistas na realidade creio que é para levá-la muito a sério. O Parlamento tem ainda uma palavra a dizer no que diz respeito ao orçamento, mas sinceramente espero que quando nos voltemos a encontrar para avaliação da presidência alemãs estejamos a falar num orçamento muito diferente para a investigação e para a inovação. Muito obrigada.